Em Manaus, cenas como essas estão cada vez mais comuns. O número de domicílios com moradores passando fome saltou de 9%, quase 20 milhões de pessoas, para 15,5%. Pouco mais de 33 milhões de pessoas, o que representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome em pouco mais de um ano. A alimentação é algo fundamental. Muitas vezes essas pessoas ficam sem condições de pagar um aluguel. Aumenta os moradores de rua. Aumentando os moradores de rua, você vê um aumento do consumo de drogas. E isso gera, evidentemente, um aumento da violência. Em Manaus, no ano passado, a quantidade de pessoas em situação de rua assistidas pela SEMASC era de 151. Em 2022, esse número mais que triplicou. Chegou a 466. E é o registro referente até o mês de abril e contabiliza somente aos assistidos pela Secretaria. Ou seja, esse número pode ser bem superior. Quando necessário, nós acolhemos essas pessoas, abrigamos com dignidade, dando a elas todas as condições para que tenha uma condição mais digna. No centro da capital, na Praça da Matriz, este homem que prefere não se identificar mora no local há duas semanas. Ele foi para as ruas por ser dependente químico. Ele tem 41 anos e trabalhava até então como pedreiro. Atualmente, vende algumas verduras e legumes. Mas até iniciar as vendas, passou fome. A primeira vez que eu vim para cá, eu comi comida do lixo ali. Que é dar de banho com carne que jogo, né? Cheguei numa situação meio cruel. Aí eu passei três dias mal aqui nesse dano. Gemento de dor. Tanta dor no meu estômago. Segundo o cientista político, é necessário políticas públicas com ações mais efetivas e para atender um número maior de pessoas. Ainda que sejamos uma federação, não tem como os estados de forma solitária e tão poucos municípios resolverem essa questão. Então, tem que ser uma política dos três entes federativos.